Ainda nas marinhas, aqui atrás, é o manguezal, certo? O manguezal, ele manda a água das cenas. Olha só aqui, olha só essa marinha. Olha esse caminho, esse caminho que foi formado pela maré, o manguezal. Olha só que coisa mais linda. Essa água, essa água, são as raízes do manguezal. As raízes causam essa cor diferente. Olha só. Lindo, né? Olha só. É até ali, olha. Que caminho lindo. Está vendo? Isso aqui é o manguezal. Lá no caminho do caminho, você vê. Vocês podem ver o manguezal. E aqui atrás, a praia. Para ver o que é isso. E aqui, o caminho que a água fez. Olha só que lindo. Isso aqui é perfeito, né? Que lindo. Até o próximo.